A CIDADE NO BRASIL 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 A CSI Não vou dizer que nós novas a fazer a combata. Nós não temos que combater o combate. Não tivessemos pessoas que falassem imagens de combate, são outros presidentes. Quantos 9 eles falaram? Dez presidentes e outras. Nós somos que falassem bonas imagens. Um, que dizemos bonas imagens é irmos. E combattam essas caminhas de Jolantin. Eles irão para o caminho de cada cair. Ao pésar eles vão vir com os campos ali. O único que eu disse é que choram aqui, né, pessoal? Eu acompanho lá. Que falso da ressurrei que passa, que o presidente surco passa, não conheço nenhuma imagem que fica lá. Nem não conheço. Mas que agora que vai me estar falando com uma humar, o cabalho? E com a voz que põe lá para incêndio lá? Que a voz pensou que uma humar, que você não está do que lá, são balanças. Enquanto, vejam, todas as balanças que tem o juiz, todas as balanças que tem, para a humar limitar eles lá. Para que salta fora, para ver a nossa, lá fora, não está preparado para a humar. Para ver a nossa cara de mentir ele. Nenhum cara de mentir uma humar, o cabalho salta para ir olhar ali fora. Nenhum cara de mentir uma humar, o cabalho salta para ir olhar ali fora, para não dar o santo, para ir fazer o mal ali fora, a nossa balanças. Para ver a nossa, sim, a nossa, não conta ver a voz mil vezes, sim balanças na quaterra, quaterra ganha com o povo. Sim balanças na quaterra, quaterra ganha com o povo. Para ver a nossa, que estamos de força, a nossa, como está fazendo aí, a nossa, como está põe cor na coisa para passar à frente, para não lutar. Quem quer lutar? Vou contar. Para quem quer ir para frente? Vá, vai, a voz. Vou sentir só na pera, humar, 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 se não vai fazer humar. Papai, nós temos lá, que é que nós vamos ir para a força. Vamos na pera balança para ir passar à frente, papai, começar a abrir essa cor. Mas nenhuma balança que ela passa, nem frente, que ela stop, c'est fini. Nenhuma balança que ela vai à frente, para pagar arma, para fazer barulho na Guiné. Não podemos dizer que o filho de Valaanta é torturado, o domingo é torturado, ele está sangrando. O filho de Valaanta é torturado, ele está sangrando. O que é que o filho de Valaanta é torturado, ele está sangrando. A cara que não vai fazer isso, não vai fazer isso. A gente não vai fazer isso. Não vai fazer isso, mas sangra-se. Pessoas, o bosque de humores, não vai fazer isso. Isso é possível. O que é que ele não vai fazer isso? Não nos contamos de Deus, não vai делать isso. Nada é assim, não vai ficar, não vai ficar. Não vai ficar de pé, não vai ficar. Bуba buyu sperrobarí scrive para rouvar, Bupa Sport,님이так a repartamento, Está super rojo para construir o melhoria do mundo. Olha só! Isto é tudo por toda hora no seu direito, Certa como nós que Macharste. T entrepreneurship,法 chính do mundo, Adriana, dê-la a uma mão só guna aqui, вам custanou não ter vida. E ele lavou as minhas, Theatreか human Saoja na ovela dentro da heada da sombra. Muita opção não acontece. Por que eles estão fazendo? Agora, vai achar como é? Jomaf sai, e mandiá que sai, e se me catafale, e sinta, e a boca, gente tá cobando, ninguém cata coba Jomaf. Ninguém cata coba Jomaf. Jomaf sinta só nem discutiu com o domingo. Sem problema lá. Ninguém cata coba Jomaf. Como é que o Manga gente tá falando com o Jomaf, o Presidente, ah, empenha assim, uma repenha para ir finir a gente a cadeira. Jomaf que tá coba. O que que Jomaf tá falando? Jomaf sinta só nem discutiu com o domingo. E sinta só nem discutiu com o domingo. Sem problema, é que sinta ninguém cata coba Jomaf. Ninguém cata coba Jomaf. Mas se uma Jomaf kala se boca, e olha como é que a gente responde. Se uma gente tá fica na manda boca na rede social, gente tá coba Jomaf, e toma umar e se entendendo lá.